o monarqueiro aí ó vai tá matando gente aí ó olha o vidro desse monstro agora aqui lá vai a monarque pede licença que a monarque vai matar para ele o que você tá sentindo agora esse momento aí eu não estou sentindo nada é só alívio entendeu graças a deus pedi a deus aí muitos amigos aí é feito em mim graças a deus muita gente tá me abraçando entendeu eu lhe digo se você tem um sonho não importa ser monareta não importa se é uma BMX não importa o que seja o que seja teu sonho seu objetivo aí galera é o Elias aí ó o campeão o vencedor velho o vencedor então o